Olá a todos, eu sou o Gledson Luiz do Culinário de Pobre e hoje nós vamos fazer bolinho assado é isso mesmo, bolinho de forno sem gordura, sem ser frito cuidando da nossa saúde os doutores que nos agradeçam, né? fica muito bonito, muito gostoso quer aprender a fazer um bolinho assim e cuidar da saúde da sua família? fique comigo no vídeo então pessoal, primeiramente duas xícaras de arroz cozido em seguida uma cebola grande bem picadinha para ficar bem pequenininha assim eu ensino aqui no canal volte uns três vídeos aí que você vai ver um tomate italiano nesse caso, mas pode ser do comum bem picadinho também um tomate grande meia calabresa mais ou menos umas 100 gramas 120 gramas de calabresa bem picadinha calabresa já defumada você pode estar colocando bacon também mortadela aqui mais ou menos 150 gramas de queijo mussarela ralado ou se for aquele queijo de fatia bem picadinha adicionamos também salsinha e cebolinha cheiro verde a gosto dois ovos uma xícara de água vamos entrar agora pessoal com os temperos eu vou colocar uma colher de colorau para dar uma corzinha vermelha bonita meia colher de sal mas você põe sal a gosto meia colher de sopa de páprica defumada uma pontinha de páprica picante cuidado para não ficar muito picante pessoal você pode estar colocando também ervas finas açafrão ou qualquer outro tempero de sua escolha agora a gente vai misturar tudo muito bem antes de colocar o fermento pode ver pessoal foram apenas duas xícaras de arroz mas como são muitos ingredientes vai dar uma quantidade grande pronto pessoal tudo muito bem misturado agora só falta a farinha de trigo e o fermento vou colocar pessoal uma colher de sopa de fermento certo? a gente mede na tampinha que é exatamente uma colher de sopa e é então farinha de trigo até chegar na consistência que a gente quer normalmente vão umas duas xícaras de farinha de trigo aqui eu tenho meia xícara note que para fazer esse bolinho no forno ele vai precisar ficar um pouquinho mais consistente do que o bolinho que a gente faz frito na frigideira lembrando pessoal você pode botar o tempero de sua escolha o sal também é a gosto mais meia xícara de farinha de trigo totalizando então duas xícaras então pessoal olha a consistência da nossa massa bem firme pronta para ir para o forno como a gente precisa que fique menos que isso eu imagino que fique mole demais e mais que isso eu imagino que fique dura demais então a gente vai levar para o forno assim então pessoal numa forma untada nós vamos colocar as nossas bolinhas ou os nossos bolinhos do jeito que você preferir vou estar utilizando duas colheres que eu imagino que fique melhor para fazer os nossos bolinhos com uma eu faço e com a outra eu removo lembrando que foi colocado para o fermento pessoal então eles vão crescer um pouquinho essa é então nossa primeira fornada vamos levar para o forno a 200 graus por aproximadamente 20 minutos então pessoal primeira fornada do nosso bolinho e diferente dos nossos bolinhos fritos esse a gente vai colocar numa bacia sem nada para escorrer o óleo porque não tem óleo é assado vou colocar mais uma aqui vai dar umas 4 ou 5 fornadas e vou esperar esfriar um pouquinho já mostro para vocês como que ficaram os nossos bolinhos depois de assado aqui pessoal está um pouquinho mais frio deixa eu ver aqui bem assadinho pessoal ficaram exatos 25 minutos durante 200 graus e aí e aí